Essa auditoria concluiu pela ilegalidade do contrato, fez um conjunto de recomendações, uma das quais é que o acionista, ou seja, o Estado, devia avaliar o que devia fazer relativamente aos dois membros da administração da TAP que tinham assinado o contrato. Foi o que o Governo fez e, como o Sr. Ministro das Finanças ontem teve a oportunidade de explicar, entendeu que devia determinar a demissão, quer do Sherman, quer da CEO da empresa. Isto em nada retira aquilo que deve ser o reconhecimento objetivo de que os resultados da execução do plano de reestruturação têm sido positivos, isso é algo que fica, obviamente, a crédito desta administração e da CEO da TAP, o que não invalida que, relativamente a este ato concreto, que teve a reprodução que teve, que teve o impacto que teve, que fragilizava da forma como fragilizava a relação geral de confiança dos contribuintes numa empresa onde os contribuintes tiveram que participar de uma forma muito significativa, o resultado da Inspeção-Geral de Finanças do relatório só podia determinar esta solução. Quanto às consequências políticas, creio que é público e notório para todos, que já estavam tiradas há várias semanas, e o relatório da Inspeção-Geral de Finanças vem explicar pela enésima vez que não só o atual Ministro das Finanças não teve nenhuma intervenção nem conhecimento do processo, como nem sequer o anterior Ministro das Finanças, nem ninguém da sua equipa, tinha tido conhecimento ou intervenção neste processo. É pela enésima vez que isto está explicado. O doutor Pedro Nuno Santos, ele próprio retirou as consequências políticas ao apresentar a sua demissão. E o secretário-estado, quer o chairman, quer a CEO da TAP, também podem recorrer para o tribunal, tem esse direito, faz parte do Estado de Direito. Agora, o governo agiu de acordo com aquilo que é a fundamentação resultante do relatório de Inspeção-Geral de Finanças, que é absolutamente claro, relativamente a este caso. O processo de privatização, felizmente, assenta, sobretudo, na qualidade da TAP, no potencial da TAP e na forma como o plano de restituração tem vindo a ser seguido. E, portanto, o plano de restituração continuará a ser executado e, portanto, as condições para a privatização não serão postas em causa. Felizmente, há várias empresas que têm manifestado já um interesse em participarem nesse processo. Ainda à semana passada vi publicamente a Lufthansa referir esse interesse. E, portanto, esse processo vai prosseguir. Ainda à semana passada vi publicamente a Lufthansa referir esse interesse.